Música Então, esse é o Saúde e Vida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui você vai ter informação, informação precisa, direto da fonte, fresquinha, direto da fonte. Você sabe, a informação é muito importante para que você se previna, para que você conheça todos os tipos de malefícios que nós temos aí na biologia. E podemos nos prevenir, podemos procurar o especialista ideal. Esse é o Saúde e Vida, está aqui para te servir em relação à informação. E também somos o elo entre os profissionais de saúde que também querem dar o seu recado. Se você quiser acompanhar os outros programas que no decorrer do ano nós produzimos, é só ir no Diário TV Teresópolis no YouTube, canal do YouTube. E também nas redes sociais, no Facebook do Saúde e Vida, que é de portas abertas. Lá você vai encontrar também os episódios que nós já gravamos aqui, desde março que nós estamos gravando. Estamos terminando a primeira temporada e vamos adiante, né? Vamos seguindo. Então, vamos falar sobre diabetes. Você tem alguém da sua família com diabetes? Você já ouviu muita gente aí com esse diagnóstico, mas não sabe nem por onde começar para se prevenir? Então, é por isso que nós convidamos uma especialista daqui da nossa cidade, a doutora Jordana. Tudo bem? Tudo bem. A sua especialidade, além de endocrinologista, é metabologista. Isso, na verdade, nós somos endocrinologistas e metabologistas. Metabologia. Já é obrigatório? Sim, endocrinologia e metabologia. É interessante, eu estou aprendendo isso agora. Então, doutora, a gente viu o vídeo explicando mais ou menos como funciona tipo 1, tipo 2. É o que faz muita confusão na hora do diagnóstico para a pessoa que quer saber, né? Sim, a maioria dos pacientes, eles confundem, né? Qual é o tipo de diabetes que ele tem. Mas, assim, tem uma regrinha bem básica. Geralmente, criança tem diabetes tipo 1. E quando abre com a pessoa mais velha, na idade adulta, geralmente é o diabetes tipo 2. E quando a criança é que vem de família? Não, pelo contrário. O tipo 2, ele tem mais relação genética do que o tipo 1. O tipo 1 é alguma alteração do próprio sistema imunológico que leva a um quadro de falência hepática, e a criança acaba abrindo um quadro de diabetes. O tipo 2, não. Ele tem mais relação familiar e genética. Ah, sim, você vê, né? Diferente do que a gente pensa. É, exatamente. E, no caso, existe a mesma técnica para descobrir do tipo 1, do tipo 2, a mesma coisa? É pelo exame de sangue? Sim, os dois são pelo exame de sangue. Mas é aquela curva glicêmica? Não necessariamente. O diabetes tipo 1, geralmente, o paciente, de maneira geral, tanto a criança ou também o adulto jovem, ele abre um quadro de perda de peso, de emagrecimento, com muita sede, fazendo muito xixi. E quando a gente faz, ele vai ter um açúcar muito elevado, em torno de 300, 400, além de outros sintomas, né? Como isso que eu falei. O diabetes tipo 2, não. É uma doença mais arrastada. Então, ele não está sentindo nada, ele geralmente é sedentário, gosta de comer uma gordurinha, uma coisinha a mais e acaba fazendo um exame aleatório e descobre que está com açúcar alto. Então, a gente consegue diferenciar bem do outro. Então, a diferença é que um não apresenta o sintoma que o outro apresenta. Isso. Mas, assim, para a gente fazer o diagnóstico preciso, existem alguns anticorpos que a gente consegue dosar. porque o diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune. Então, existem anticorpos presentes que conseguem fazer esse diagnóstico, com certeza. Então, essas campanhas que a gente tem, às vezes, nas praças públicas, então, elas são válidas para você sempre estar ali de olho, né? Sim, com certeza. Mas tem algo que possa ser feito, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, uma vez por ano que você pode fazer. E para detectar o diabetes, é todo mês? É uma vez por ano também? Não, também é uma vez por ano. Ah, uma vez por ano. Uma vez por ano também. Às vezes, as pessoas... Tem uma campanha, vai. Tem outra campanha, vai. Mas, na verdade, não precisa, né? Não precisa. Só se realmente abrir um quadro muito agudo, apresentando todos esses sintomas, aí, sim, precisa procurar uma emergência. E não é nenhum médico, é realmente uma emergência com a maior rapidez possível, senão as coisas podem se complicar um pouquinho. Tá. Bem, antes de a gente falar das complicações, né? A gente está falando da prevenção. Então, vamos falar de pré-diabetes. O que significa pré-diabetes? Então, pré-diabetes é uma coisa que eu acho que a maioria da população, hoje em dia, apresenta. O pâncreas, ele começa a ficar cansado. Então, significa o quê? Que ele produz a insulina. Então, para o açúcar ficar normal, a gente precisa produzir X de insulina. A pessoa que tem o pré-diabetes precisa produzir o dobro ou o triplo. Só que chega uma hora que o pâncreas cansa de trabalhar. Então, ele começa a diminuir essa produção de insulina e o açúcar passa a deixar de ficar no valor normal e começa a aumentar. E assim, a gente consegue fazer o diagnóstico certeiro de diabetes. O importante da gente conseguir diagnosticar o pré-diabetes é que existe tratamento para o pré-diabetes. Então, não necessariamente as pessoas com pré-diabetes desenvolvem o diabetes. Então, é nesse momento que vem a prevenção. É a mudança de estilo de vida, é fazer uma dieta, uma atividade física. Entrar com algum remédio que possa ajudar um pouquinho, para no futuro ela não correr esse risco de ser um paciente diabético. Então, essa curva glicêmica que pedem, ali já detecta se você tem a pré-diabetes ou não. Já detecta. E, por exemplo, ela está ali numa linha tênue, não é nem pré-diabetes, mas também não é diabetes. Ela tem que tomar remédio assim mesmo? Se ela se propor, o primeiro passo é a mudança de estilo de vida. Se ela realmente conseguir fazer uma atividade física, procurar uma nutricionista, mudar a alimentação, principalmente perder peso, ela não precisa de remédio. Ah, sim. É como uma esteratose. Sim. Você mudar o hábito. Elas andam juntas. A esteratose e a resistência à insulina. E no caso, por exemplo, a pessoa que toma medicamentos pesados ao longo do tempo, que sobrecarrega o pâncreas, causa de medicamento. Ela não tem como mudar esse hábito. Aí, na verdade, é um outro tipo de diabetes. É o diabetes provocado por medicações. Ah, sim. O tratamento acaba sendo o mesmo, mas são causas que a gente não consegue reverter. Então, não tem como. Porque não tem como parar o remédio. Não tem como. Ou você para e descontrole o outro. Piora um lado e melhora o outro. Então, nesses casos, a gente precisa realmente entrar com outra medicação para o controle do diabetes. E como as mães podem detectar se o seu filho está passando por esse quadro aí de sintomas da diabetes? Não é difícil. Geralmente, a criança volta a fazer xixi na cama. Come muito e mesmo assim está perdendo peso. Então, assim, é uma criança que bebe muita água, que fica mais quietinha, que começa a emagrecer e volta a fazer xixi na cama, que é o principal. Ah, sim. E tem uma idade mínima? Pode até nascer com diabetes tipo 1. Ah, sim. Então, realmente, é a atenção principalmente dos pediatras e das mães que conhecem os filhos, né? Nada melhor do que a mãe para saber que alguma coisa está errada com o seu filho. Então, quem pode auxiliar nesse diagnóstico é o próprio pediatra. É o próprio pediatra. É ele que vai encaminhar para o endócrino. Sim. E existe diferenciação para pediatria nessa área? Existe o endocrinologista pediatra. Pediatra. Existe. É uma pessoa que se especializou em pediatria e depois fez uma nova especialização em endocrinologia. Então, ela só trabalha com criança. É uma pediatra especializada só em problemas hormonais, problemas de diabetes, problemas de crescimento. Ah, então, essa é uma outra linguagem, né? Uma outra forma de... No final, a gente... É a mesma coisa, né? Ah, mas é a mesma língua. Mas também existe esse outro profissional. Mas é indicado que seja um pediatra que cuide, né? Não, quem cuida geralmente é o endocrinologista. Mas para fazer esse primeiro diagnóstico vem do pediatra. Não sei, mas não existe o pediatra endocrinólogo? Existe, mas assim, é difícil a gente encontrar. Ah, sim, existe. Então, essas crianças acabam vindo para a gente tratar. Aqui em Terezópolis, por exemplo, não sei se tem. Temos uma. Ah, temos uma. Que é o Saiba Uma. Ah, sim. Isso é ótimo já, né? Sim, já ajuda bastante. É uma especialista. Deve ser difícil de agendar, mas... Então, vamos voltar ao adulto. Para ele... Por exemplo, a pessoa está com mudança de hábitos, está comendo corretamente, procurou uma nutricionista, está fazendo uma caminhada, está tudo bem. E mesmo assim, ela pode ter essa propensão de ter diabetes? Pode ter. Aí entra a parte genética. Aí tem a parte genética. Os genes a gente não consegue mudar. A gente consegue controlar, evitar, mas ainda tem essa outra parte genética, que é um componente que pesa para o desenvolvimento do diabetes. E no caso você tem consultório em Terezópolis, você costuma receber mais adultos, homens ou mulheres? Mulheres. Mulheres. Homens, é difícil procurar atendimento. Quando procura, porque a situação já está terrível. Isso que eu ia te perguntar. Por que aparecem mais mulheres? Mas eu já estou respondendo. Exatamente. A mulher não... Não que tenha mais. Não. A mulher, ela gosta de se prevenir. Ela quer ficar mais magra. Ela está preocupada com a saúde. Tem um filho pequeno. O homem, não. Eu acho que ele tem medo de procurar ajuda e descobrir que tem alguma coisa. Então, quando eles procuram, ele já tem. São raros os que vão e falam, não, eu quero fazer um check-up, eu quero ver se está tudo bem. É muito difícil. A maioria é a mulher. E no caso dele não procurar o diagnóstico, depois no segundo bloco a gente vai estar falando sobre tratamento. Mas, mesmo assim, tem jeito, né? Se ele procurar um pouco... Tudo na vida tem jeito. A gente sempre dá um jeito. Avança, porém... A gente consegue controlar. Eu acho que pelos próprios sintomas, ele já fica preocupado, né? Começam a ficar nervosos e... E é uma pena, né? A gente está falando sobre a saúde do homem, inclusive. Sim. Como que é importante, né? Não ter medo, né? Encarar. A gente encara tantas coisas piores aí na vida, gente. Vai encarar a própria prevenção. Então, a gente queria também saber, doutora, sobre a questão... A diabetes. Tipo 1, tipo 2. Existe alguma outra complicação da diabetes se você não prevenir? Vamos dizer, você não sabe que você tem diabetes. Começou a ter alguma outra coisa que é ligada à diabetes? Sim. O açúcar alto, né? O diabetes, ele machuca muito os órgãos. Principalmente os olhos e os rins. Então, assim, começa a ficar com a vista embaçada, com a vista turva, pode ser o diabetes. E não necessariamente ele já causou alguma lesão. Açúcar acima de 180 já deixa a visão embaçada. Então, alguns pacientes já chegam assim, ah, porque eu não estou enxergando. Foi no oftalmologista, viu que estava tudo direitinho e descobriu que estava com açúcar alto. Então, é uma das questões também de algumas complicações. Então, às vezes a pessoa vai procurar um pronto-atendimento ou um médico, achando que é uma outra coisa, mas o fundo dele é a diabetes. Exatamente, é a diabetes. Já está duplicada. Entendi. E, por exemplo, para a mulher, qual é o ideal que seja o nível de açúcar? Para todo mundo, o ideal seria abaixo de 100. Em torno de 80, 85. Isso tanto para homens quanto para as mulheres. E, no caso, existem alimentos também que podem, depois a gente até vai falar no segundo bloco, mas tem alimentos também que ajudam a controlar também. Hoje em dia tem bastante informação sobre isso. É, a alimentação, assim, é o que a gente tenta mais bater nessa tecla, porque é melhor a gente ter uma alimentação mais saudável. Existem alguns alimentos que não fazem o que a gente chama de índice glicêmico. É, essa é a dúvida. Não conseguem fazer aquele pico de insulina. Então, assim, a gente tem que ir para o integral, principalmente o arroz integral, massa integral, pão integral, evitar farinha branca, diminuir o consumo de suco. O açúcar, propriamente dito, né? É, e o do suco, né? Da fruta. Eu falo para os meus pacientes que se quer beber suco, tem que ser ou de limão ou de maracujá, que são frutas que não têm tanto açúcar. É incrível a laranja, que delícia que é, mas como que tem alto... Mas, por exemplo, a laranja, a gente chupa uma laranja. Se a gente vai fazer um copo de suco, a gente gasta seis laranjas. É, exatamente. Então, assim, se a gente vai chupar seis laranjas, a gente não consegue. Mas todo mundo toma um copão de suco e acha uma delícia. Olha, aí é que está o problema, é a quantidade. Também é a forma que esse alimento chega até a gente. Então, tem que evitar os industrializados, voltar para a feira, para as verduras, para os legumes, que a gente consegue fazer um bom controle. Então, a gente vai, daqui a pouquinho, conversar mais um pouquinho com a doutora Jordana, para a gente falar agora sobre como é que é o tratamento. Ela vai falar um pouquinho mais sobre a alimentação, já que é o foco principal do combate à doença. E, daqui a pouquinho, saúde e vida tem mais para você. Já, já! Olá, meu nome é Gisele Aguiar. Eu estou aqui na Casa Vida de Agriões, na nossa piscina que não tem cloro, não tem sal. Ela é de ozônio, isso mesmo. Excelente para as crianças que têm alergia, para adultos que têm alergia. Então, está aqui no nosso fundo, olha, a Carolzinha fazendo a natação individualizada com a Tia Jardi. E por que natação individualizada? Às vezes, tem crianças que têm muita energia, ou têm muito potencial, e às vezes, fica um pouquinho mais travado quando está em grupo, por vários motivos. Eu sei que a sociabilização é importante, a integração com outras crianças é importante, que têm o seu valor, mas também têm todo um olhar especial quando a criança é olhada de forma individualizada e de perto, onde ela vai ter total atenção para o que ela quer fazer e como ela pode fazer da melhor maneira, naquele momento que é só dela. Então, natação individualizada aqui na Casa Vida, em Agriões, é possível e é real. Música Música Amém.